Bom dia, bom dia. Nós estamos no restaurante Cantina Dona Ana. É, hoje é sábado e você tá junto com a gente, né? Vamos almoçar bem. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Como é que tá, Sofia? Bem. Bem mesmo? Uhum. Muito frio? É, tá frio. Muito frio, né? Tá bom. Mas aí fala uma coisa, hoje tá toda bonita, hein? De cor de rosa? É. É novo? É. É, um designer novo? Uhum. Ô menina, boa. O que que temos hoje aqui na Cantina Dona Ana? Temos este fruto daqui, olha aqui. A salada, né? É. Só que aquele ali fui eu e minha mãe que fizemos. É mesmo? Uhum. Ah, que coisa bonita. Tem maionese, tem sagu que todo mundo ama, né? Aham. Tem melancia. Tem alface. Tem melancia? Vamos ver aqui a melancia. Olha só. Olha aí. Ah, o Alan já tá gordado na melancia. Tem tomate, tem beterraba, brócolis. Tem cebola, brócolis. É. Que coisa boa. De jaquetinha nova, hein? Tá num designer hoje bonito, hein, menina? Uhum. É. Pra desfilar? É quase. Tá certo, então. Vamos pros pratos quentes porque tá muito frio. A Sofia tá dizendo que tá muito frio aqui hoje. E tá. Mas nós temos fogão a lenha, né? É. Temos dois. Dois fogão a lenha? Uhum. Aquele ali e lá. E aqui e lá. Tá tudo ligado? Uhum. Uma coisa boa. Pra esquentar, né? Eu acho que aquele ali não tá ligado, mas esse aqui tá. O daqui tá, né? O que que nós temos aqui, Sofia? Além do arroz e feijão? Ah, purê, massa, aqui. Acho que aquilo ali é carne de panela e polenta e... Olha só, tem coisa boa. Hã? Escabecha. Ah, tem o peixinho escabecha hoje, ela. Bem bom. Sempre. Sábado é o dia do peixe. Sábado é o dia do peixe, né? Você gosta de peixe? Gosto. Do peixe frito ou do peixe assim, escabecha? Do peixe frito. Ah, do fritinho assim, né? Fica bem durinho, bem gostoso, né? Fica bem crocante. Bem crocante, olha só. Sofia tem razão. Peixinho assim, vou te contar. Ali é carne de panela, né? Nós temos um pouco de tudo aí pra você. Bom, vamos pro fogão a lenha? Uhum. Vamos pro fogão a lenha? Melhor, né? Pra se esquentar, né? Vamos pro fogão a lenha. O Alan vai mostrar agora o fogão a lenha? O que nós temos aqui? O que que nós temos nesse fogão a lenha quente hoje? Temos, eu acho que aquele ali, se não me engano, é bife ou... Deve ser, deve ser bife de fígado a ser bolado, né? É isso aí, bife de fígado. E é bom pra saúde, sabia? Sabia. O pessoal médico fala que o bife de fígado deve ser comido duas vezes por semana. Olha só. Pra fazer o balanceamento do corpo. Duas vezes eu não sei, mas uma hoje vai ser. Hoje vai ser. Tá certo. E aqui que nós temos é uma sopa, né, Sofia? Isso, sopa. Ah, tá bom então. Aí nós temos sopa, nós temos... Ah, tem pizza. Uhum. Então quem quiser provar um pedacinho de pizza, né? Pode. Tá bom. E lá nós temos o bife de fígado. É. Tá bom então. Vamos mostrar aqui, ó. O pessoal já tá começando a servir. Tem viandas também, né? Tem viandas a partir de quanto? Ah, a pequenininha é quinze e a grande com divisórias... Era dezoito, né? Não, a grande com divisórias não sei. Tá. Mas tem a pequena e a grande. Pergunta ali pro teu pai ali. Isso. Vai lá e vem. Volta aqui. Vamos ver então. Tá? Vale a pena conferir porque tem muita gente que leva viandas pra casa. Vamos ver o preço então. Tá? Vamos ver. A vianda pequena a partir de quinze e nós temos também a média. Olha só. Todos que tudo estão por aqui. Né? realmente muito bom. Né? Um pouco de tudo tem vinho. Vinho é muito importante. A cantina Dona Ana tem vinho seco, suave, tinto, branco, o que você precisar. Nós temos de vinho pra esse inverno, tem chope, né? Nós temos sucos que acompanham o bife, que tá dentro do preço. Do bife já tá o suco, a sobremesa. Tá tudo incluído. E você tem várias qualidades de carinho. Vamos lá então pro. Oi, vamos lá. Como é que é Sofia? A redonda é vinte reais e a divisória é de quilo. Hum, então vamos lá então. Então o pessoal pode pegar a comercial, né? É vinte? É. E durante a semana quinze e sábado, domingo e vinte. Tá certo. Vamos entrar pela cozinha, olha lá. Vamos entrar pela cozinha, vamos ver o que que nós temos aqui. Tá, vamos ver. Ok, vamos gravar aqui pela frente. Vamos ver então. Sofia, mostra lá o que nós temos, Sofia. Mostra lá, vai lá. Tá, aqui, como é que é? Temos salsichão, frango, carne de porco. É, porco e bife, eu acho. E bife, né? Bovino? É. Carne de gado, de porco, de frango e linguiça. É. E é bom isso aí, né? Ah, vou te dizer, olha só que pratinho gostoso, né? O Alan já vai dar uma despesa aqui, hein? Tá bom. O que tu fala é doce, salgados? É, salgados. Tem o bolo que a avó faz, né? É, o salame. Salame, queijo, tudo do banho e mulher. O Alan tá mostrando agora aqui, né? Os grelhados. Fala. Quem tá substituindo minha avó é a camisa, que ela tá fazendo os bolos, porque minha avó viajou, né? Daí. O avó foi a Passo Fundo? Não, pra São Domingos e do mês que vem a gente vai pra Passo Fundo. Ah, é um mês pra cada lugar. É, finalzinho. Teu avô pegou a carreta e foi lá? Aham. Tá certo, tá aí. Então, tamo mostrando aí pra vocês esses grelhados aqui na cantina do Donado. Hoje tá custando quanto o almoço aqui, ó? Trinta e? Cinco. Trinta e cinco. O almoço livre por pessoa hoje aqui na cantina. Uhum. Oi. O que que o Alan tá, hã? Trinta e cinco reais, o almoço bom, mais a sobremesa e mais o suco. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Comida aqui não se acha em qualquer lugar. É verdade, bem quentinha, bem saborosa. É a legítima comida de vó. É verdade? É, eu acho que é, né? Então tá. Foca essa menina aqui pra gente convidar vocês. Convida o pessoal pro café. Estão convidados, né? Pra vir pro café e pro almoço. Ah, já vem pros dois? Uhum. O almoço é que dia? Qual é os dias? Aham, o almoço é toda semana, todo dia e o café colonial só não tem terça e segunda. Segunda e terça não tem? É aberto de quarta a domingo? É. Isso aí, quarta. Café colonial. Então convida. Café onde é que fica? No restaurante cantinada Dona Ana. Essa menina vai longe. Tu e só? Ela vende o peixe. Tá bom, cantina dona da sua avó. Aham. Da sua avó. Tá bom. Obrigado, Sofia. De nada. Parabéns, tá muito bonita. Obrigada. Aí essa menina vai longe. Obrigado pela companhia. É restaurante cantina Dona Ana na Maria Furlan Rezende 61 ao lado do ginásio aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã pro almoço e de quarta a domingo pro café colonial. Vem pra cá porque aqui é um lugar aconchegante, acolhedor, muito gostoso e eu e o Alan almoçamos aqui todo dia, né? Quando a gente não vem pro café também dá uma despesa pro café. Mas aqui é muito bem acolhido, você vai ser bem recebido. Obrigado a você e tem amplo estacionamento. Não esquecendo do vinho, meio dia e do chopp. E no café colonial o vinho é a vontade. Tá certo? Muito obrigado a você. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Aí.